Olá pessoal, vocês que acompanham a gente aqui na página de Milson Pinturas, deixa eu abaixar esse som aqui, porque a gente vai estar falando também com o pessoal do youtube, senão vai dar problema no youtube com a música. Camiseta da Coral, obrigado amigo Juarez que ajuda a gente com os cursos aí, com equipamentos de pintura também, com preço mais acessível, tinta coral, vamos estar terminando, finalizando essa casa aqui, há um tempo atrás eu mostrei aqui, fazendo essa entrada, vocês tem vídeo aqui no canal, no facebook, no instagram, a Milson Pinturas, fizemos esse verniz, deixamos a casa semi pronta, faltando finalizar a parte rolada, que são esses muros aqui atrás, está bem claro, não vai dar para ver direito, dá para ver aqui, ver se eu consigo pegar um ângulo aqui, não vai dar para ver, mais ali atrás, mais muro lá atrás, não dá para ver direito, também está muito claro e a cor do muro está refletindo muito o sol, né, vamos ver se daqui dá para ver, está vendo, tem muro ali para pintar ainda, essa parte da área gourmet semi pronta também, falta só o balcãozinho ali para fazer um grafiatinho preto, um pretinho básico lá que a gente pigmenta aqui mesmo, aqui dentro pintura de tetos, paredes, invernizar os batentes, as portas já são prontas, né, ó, faltando pintura, mas está tudo lixadinho, tudo prontinho para pintar, ali tem um detalhe, ó, lá atrás, em cima da minha cabeça aqui, ó, tem um detalhe ali que faltou uma massinha de pedreiro ali, mas eu não vou, coitado do pedreiro já está em outra obra, trabalhando para lá, um caralho muito gente boa, meu amigo Sidney, e eu não vou chamar ele aqui só para bater essa massinha ali, aqui ó, está faltando uma guarnição, já vou pedir para o patrão providenciar também, guarnição do batente, da porta, está vendo, ó, está sempre pronta, patrão, vendeu, graças a Deus, patrão vendeu, agora nós vamos fazer a finalização da pintura, teto vai ser branco, 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 branco neve, aqui já tem janela pronta, eu, quando eu pintei a janela, eu pedi para o pedraceiro já colocar os vidros para a gente, ó, já está no jeitinho, está tudo acabadinho, lixadinho, tetas de banheiro aqui também, ó, só jogar tinta, ó, o banheiro já está com boxe e tudo, deixar o cliente do meu patrão satisfeito, que ele vai indicar outro comprador para outra casa, e o patrão vai fazer mais casa, eu vou continuar tendo serviço para fazer, né, vou continuar tendo pinturas, deixa eu mostrar o fundo da casa ali para vocês, e eu já quero aproveitar a oportunidade, você que não segue a página, ainda que está entrando aqui por acaso, segue aí, você que não é inscrito no canal, ó, está vendo, lá tudo no grafiato, ó, tudo envernizadinho já, ó, vamos fazer a pintura desse muro, aqui também, ó, olha a pintura do muro, olha o sol como que está lindo, ó, forte, né, deve estar uns 32, 33 graus agora, não está muito calor, mas também não está fresco, né, vamos estar ligando também para o meu amigo, Edmilson, jardineiro, para estar fazendo essa parte aqui de jardinagem para a gente, para entregar a casa perfeita para o cliente, Edmilson, isso aí é função sua? Não é, não é minha função, só que não me custa, está dando uma força para o patrão, que ele está agilizando outras coisas, outro serviço para mim, e eu faço a minha parte aqui, faço andar, para a gente estar conquistando mais clientes, né, uma parceria, ó, que casa linda, ó, uma parceria que a gente tem há 25 anos, tem dado certo, é, tenho aprendido muito com ele, e a gente vai seguir junto nessa viagem aí, até quando Deus permitir, é isso aí pessoal, se você não é inscrito no canal, se considere inscrever aí, deixa o like nesse vídeo, curte aí os vídeos das redes sociais também, e tamo junto pessoal, até a próxima!